Meu nome é Iliana, nascimento dos Santos, sou evangélica, minha família também vem desde, vim de Perço, né? Meu nome é Ailton Rodrigues Ramos dos Santos, morador aqui de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Sou vendedor ambulante, sou evangélico, o maior grande nome do Senhor. Em cima da hora, até no sábado mesmo que a gente estava discutindo, eu falei, pera que eu vou votar no Lula. Mas quando eu vi essa, me mostrar, mandaram pra mim isso, aí eu troquei meu voto em cima da hora. Ele recebeu um zapo. Persegui esse aqui, veja, não gostei dessa... Tem frases no vídeo que realmente, acho que a coisa se junta, não sei. Aí ele pegou e falou, será que isso é a possibilidade de ser um fake news? Será que está mentindo? Será que de repente a gente está perdendo a oportunidade de votar e a pessoa está querendo realmente mudar? Entendeu? A situação que a gente se encontra. Para os mentirosos que utilizam Deus pra contar mentira, eles estão cometendo um pecado. Porque eles sabem que quem regulamentou a liberdade da religião nesse país fui eu em 2003. Eles sabem que quem criou o dia da marcha com Jesus fui eu. Eles sabem que se alguém respeitou os evangelhos, fomos nós. Então não minta, porque Deus está vendo a verdade é dura, a verdade é lenta. Mas é melhor a gente morrer com a verdade do que a gente viver com mentira. E quem ganha, e quem ganha uma eleição com mentira, não conseguirá governar. Porque não é possível prevalecer a mentira. Jornal, 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 jornal.